E a sessão para a ordem do dia. Esta presença solicita aos nove vereadores que registrem presença. Havendo números regimentados, a presidência dá por iniciada a discussão e votação na matéria da ordem do dia. Item 1 da pauta, redação final do projeto de leis 96-2017, doutoria da nova vereadora Érica Cristina Tanque Moia, que perpetua o nome de Barão de São João do Rio Claro e uma das ruas, avenidas, praças ou logradores públicos do município de Limeira e das outras providências. Está em discussão a redação final, elaborada pela Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Algum vereador deseja impugnar? Não havendo a redação final, ela vai à votação. E o painel de votação está aberto, senhores vereadores. Leiton Silva. Está encerrada a votação. A redação final foi aprovada por todos os presentes, vereadores presentes no plenário. Queria agradecer a presença do padre Diego, lá da paróquia, da nossa paróquia, Menino Jesus, lá do SECAP. Seja bem-vindo, meu padre. Item 2 da pauta, redação final do projeto de leis 118-2018, de autoria do novo vereador Wagner Barbosa, que dispõe sobre a atividade de agente de segurança comunitária para guardas de rua, vigia autônomo no município de Limeira e outras providências. Está em discussão a redação final, elaborada pela Comissão Permanente, Constituição, Justiça e Redação. Algum vereador deseja impugnar? Não havendo a redação final do PL 118, ele vai à votação. E vocês podem votar, senhores vereadores. E vocês podem votar, senhores vereadores. Está encerrada a votação. Senhor presidente, questão... Só um minutinho, por favor. Só um minutinho, vereador. Só que está saindo voto secreto nos painelos. A sessão está suspensa por um minuto. Está reaberta a sessão. Um probleminha no sistema. A gente vai ter que cancelar esta redação final e colocar em votação novamente. Está certo, senhores vereadores? Então, a redação final do projeto de lei 118 está em discussão. A redação final, elaborada pela Comissão Permanente, Constituição, Justiça e Redação. Algum vereador deseja impugnar? Não havendo. Só um minutinho. A redação final, ela vai à votação. E o painel agora, sim, está aberto. Senhores vereadores, votem. Só um minutinho, por favor. Podem votar, senhores vereadores. Doutor Rafael. Jorge Freitas. Marco Xavier. Está encerrada a votação. Redação final do projeto de lei 118, barra 2018, foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. O item 3 da pauta, projeto de lei 38, barra 2018, de autoria do novo vereador Marco Antônio Xavier, que perpetua o nome da Maria Júlia Cordaz Sardenha, na rua projetada nº 3, do loteamento do Jardim Marajoara, no município de Limeira. O projeto contém um substitutivo e o parecer é favorável. Está em discussão o substitutivo nº 6, protocolado sobre o número 1000, barra 2018, que perpetua o nome da Maria Júlia Cordaz Sardenha, na rua projetada nº 3, e seu prolongamento pela rua projetada nº 10, do loteamento Jardim Marajoara, no município de Limeira, de autoria do novo vereador Marco Xavier. Algum vereador deseja discutir? Desejo, professor. Com a palavra o vereador proponente, Marco Xavier. Presidente, vereadores, vereadoras, público presente, população que nos acompanha através dos meios de comunicação até esse horário, queria primeiramente agradecer a presença dos familiares aqui do padre Diego Michelotto, padre lá da paróquia Menino Jesus, por muito tempo esteve na paróquia de Santa Luzia, onde nós nos tornamos amigos, a sua mãe, Vanilde, e seu esposo, Anselmo. Vereadores, na data de hoje, nós podemos mais uma vez honrar o nosso compromisso como vereador e poder homenagear as pessoas que fizeram a diferença na nossa cidade. Uma das nossas funções é agradecer os familiares e as pessoas que contribuíram para com a nossa cidade, não em vida, mas podemos perpetuar o nome dessas pessoas em nome de ruas da nossa cidade. Maria Júlia Cordar Sardenha nasceu no dia 21 de julho de 1924, sendo a quarta filha de sete irmãos. casou-se com Dário no dia 2 de dezembro de 1944 e teve seis filhos, Vanilde, Carlos, Lourdes, Walter, Silvia e Antônio, além de 17 netos e 19 bisnetos. Maria Júlia morou por um longo período no horto florestal. Ainda muito jovem, trabalhou na olaria Coleta, ao lado da Ponte Preta. Os tijolos que Maria ajudou a confeccionar na época, ajudaram na construção das casas dos primeiros bairros da nossa cidade. Com o passar dos anos, Maria foi morar com a filha no Parque Nossa Senhora das Dores. Frequentou, por mais de 20 anos, a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, onde serviu na pastoral da Legião de Maria, se dedicando com muito amor aos trabalhos pastorais e às pessoas ali daquela comunidade. Dona Maria também participou durante 15 anos do Grupo da Terceira Idade, onde recebeu prêmios por ser anciã do grupo. Com a sua contagiante alegria e sempre sorridente e muito animada, deixou saudades àquele grupo e aos amigos da igreja. Dona Maria Júlia sempre incentivou os filhos e netos no serviço da evangelização. Infelizmente, não pôde ver o seu neto, padre Diego Michelotto, se ordenar sacerdote, onde seguiu os passos da avó, onde segue os passos da avó, na fé e no amor pela igreja. Um dos netos, Evandro Leite da Silva, homenageou com o nome da avó a sua primeira filha, Maria Júlia Oliveira Leite, de dois anos de idade, com lembrança e amor e carinho pela querida vovó. E hoje, a nossa homenagem é para esta mulher que praticou o exercício de educar com os princípios religiosos e sociais, que este exemplo incentive nossas famílias e que o amor sempre prevaleça, pois foi esse amor que amparou os ensinamentos da Dona Maria Júlia, seus filhos e netos. Hoje, queremos homenagear Dona Maria Júlia, perpetuando na história seu nome, como um exemplo de mulher. Esse singelo edil solicita aos nobres vereadores dessa casa a aprovação do projeto de lei 38-2018, que perpetua o nome de Maria Júlia Cordar Sardenha, na Rua 3, do loteamento Jardim Marajoara, no município de Limeira. Mais uma vez, eu peço o carinho dos vereadores que votem a favor desse projeto. E, mais uma vez, eu peço o meu muito obrigado aos familiares que me honrou poder protocolar esse projeto de lei e fazer essa homenagem a essa grande senhora que participou da vida de todos, dessa cidade. Muito obrigado a todos. Continuem em discussão. Eu quero. A palavra é o vereador Nilton Santos e depois Jorge Freitas. Quero parabenizar o vereador Marco Xavier pela propositura, dar as boas-vindas ao padre Diego e todos os que o acompanham. Quero dizer que não conheço pessoalmente, só conheço, eu ouvi dizer a respeito do trabalho do senhor lá, da qual eu já, de antemão, quero parabenizar. Faço questão de conhecê-lo pessoalmente para que juntos possamos discutir a respeito de nossa cidade e do trabalho social que eu sei que o senhor desempenha naquele bairro. pela pessoa que o senhor é, eu tenho certeza que a dona Maria Júlia foi uma ótima pessoa. Nós não tivemos a oportunidade de conhecê-la, mas temos a bênção de Deus de poder conhecer o senhor. Parabéns, que Deus abençoe a todos. Votarei favorável. Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente, em primeiro lugar, dizer ao vereador Marco Xavier que foi muito feliz com essa propositura, embora nós, legisladores, temos o hábito de reverenciar, enortecer após o falecimento. Ainda assim, é muito importante isso porque a Maria Júlia, que é mãe do padre Diego, ela foi figura notável ali na comunidade Nossa Senhora de Lourdes. A avó, desculpa. É avó. E desde a época que a comunidade Nossa Senhora de Lourdes pertencia a São Paulo Apóstolo. Ela realmente fez lá um trabalho brilhante, participou ativamente, juntamente com outras pessoas importantes, Dorothee, Célia, Ulíria, uma série de outras pessoas da terceira idade, daquela mesma época, e ela teve lá um trabalho brilhante. Então, realmente, eternizar o nome de pessoas realmente foram fundamentais para a nossa cidade. É uma das nossas tarefas, uma das nossas obrigações. Nós, às vezes, nos degradeamos aqui em termos de partido, situações diferentes, não é, vereador Vaguinho? Mas quando vamos eternizar o nome de uma pessoa em uma das ruas da nossa cidade, ainda mais o nome de uma pessoa que foi tão ética, tão decente, como a Maria Júlia, isso nos enche de orgulho, nos enche de alegria, e faz de nós, nos emanamos nesse momento, e tenho certeza que todos vão votar favorável, essa justíssima homenagem do vereador Marco Xavier. Muito obrigado. Continua a discussão. Eu gostaria, presidente. Com a palavra, vereador Vaguinho. Senhor presidente, nobres pares, eu só me levanto para parabenizar o vereador Marco Xavier por essa propositura, agradecer a família aqui hoje presente, o senhor Selmo, a dona Vanilde, o padre Diego, que tem feito um trabalho exemplar na paróquia Menino Jesus. aprendeu bem, aprendeu da paróquia de Santa Luzia, hoje colocando um pouquinho da sua experiência lá na paróquia Menino Jesus e desenvolvendo um ótimo trabalho, trazendo um pouco do exemplo já falado pelo vereador Marco Xavier, recebido do seu seio maternal, da sua avó. Parabéns aos familiares, parabéns ao propositor vereador Marco Xavier. Continua a discussão. Quero discutir, presidente. Com a palavra, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, o presente, o padre Diego, familiares, queria parabenizar o vereador Marco Xavier pela sensibilidade de poder trazer essa casa, essa homenagem, homenagem que é feita pelo poder legislativo. E muitas pessoas até criticam, como alguns vereadores sempre comentam, como algumas pessoas da cidade, e ficar dando nome de rua, homenageando. Nós temos que homenagear, sim. Nós temos que valorizar, sim, as pessoas que construíram a história da cidade de Limeira. Tem pessoas que fizeram parte. A gente vê a história da Maria, que ela fez o trabalho, lá na época do Oito Florestal, nos primeiros bairros, ajudou na construção de tijolos. Foi feito um... Isso, tenho certeza, que é feito através do coração. Tem pessoas que têm ideais, tem pessoas que têm amor à cidade, têm amor à família e têm amor a Deus. E esse trabalho, essa história que ela escreveu, ela tem um fruto muito importante, que é a vida do seu neto, que é o padre Diego. Que hoje, através do trabalho dela, o trabalho de vantiação, o trabalho do amor que ela demonstrou, do próximo, e o exemplo que ele teve, ele pôde seguir e hoje ser o padre aqui na cidade de Limeira, atingindo o bairro e toda a cidade de Limeira, na área social, na área espiritual, e que é muito importante para a cidade de Limeira. Eu acho que essa homenagem é uma homenagem justa de quem realmente acredita, quem trabalha, quem constrói histórias. E ela construiu. E nada melhor do que ser feita essa homenagem pela Câmara dos Vereadores. E eu me sinto orgulhoso de poder votar, o vereador Marco Xavier, em pessoas que merece. Realmente, porque hoje nós ouvimos a pessoas, a gente vê essa política nacional, onde nós temos deputados, ministros, pessoas que foram presas, pessoas que roubaram, pessoas que só fizeram o mal para o Brasil. Mas nós temos que saber que tem pessoas que só fazem o bem, fizeram o bem e construíram a história. E essas pessoas têm que ser reconhecidas. Essas pessoas têm que ser evidenciadas. têm que dar honra para quem merece. Assim como nós criticamos muitos que não fazem nada e que aproveitam das situações do Brasil, do nosso Estado e da nossa cidade, mas tem pessoas que merecem ser valorizadas. E eu tenho esse privilégio de ser vereador dessa casa, para poder fazer parte e votar de todos aqueles que têm sido apresentados por todos vocês, vereadores, escolhido a dedo. Eu tenho certeza que cada um, quando vai fazer uma homenagem, ele vai, ele visita, ele vê a história, ele constrói a história, ele busca informações da família e pode fazer isso para que Limeira possa ser realmente privilegiada de ter pessoas do bem e, principalmente, pessoas de Deus. meu voto é favorável e com louvor. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Eu conheço muito pouco a dona Vanilt. Há um ano e pouco, eu conheço o padre Diego e eu tenho orgulho de ser uma ovelha do seu rebanho. a cada final de semana que eu vou numa celebração do senhor, eu volto mais leve, eu volto aprendendo muito, sabendo muito mais. Então, eu dou os parabéns para o senhor, para o senhor, a mãe da dona Vanildo, em homenagem à dona Maria Júlia. Parabéns a todos. Está encerrada a votação. A discussão agora vai à votação ao projeto 38 barra... Projeto não, substitutivo número 6, protocolado sobre o número 1000 barra 2018. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Para a justificativa de voto, o vereador Marco Xavier. Só mais uma vez, agradecer a todos os vereadores pela disposição em estar todos votando a favor desse projeto. Não seria diferente. Os vereadores têm a sensibilidade de reconhecer as pessoas que fizeram o bem para a nossa cidade. Mais uma vez, agradecer a dona Vanilde, o senhor Anselmo, e ao padre Diego. Dona Vanilde e o senhor Anselmo, com a dificuldade, esteve aqui presente, e sempre... Não seria diferente. Sempre carinhoso com todos, e teria que estar aqui presente na data de hoje. E parabéns, dona Avenida, pela educação que a senhora recebeu da dona Maria, e agora passou para o filho Diego. Muito obrigado. E parabenizo o Marco Xavier, agora o padre Diego, que pede barbaridade. Item 4 da pauta, projeto e lei 45, barra 2018, da autoria do novo vereador Estevam Nogueira, que dispõe sobre a divulgação nos estabelecimentos bancários similares situados no município de Limeira, da proibição de venda casada de produtos ou serviços. Projeto não contém menos, e o parecer é favorável. Projeto está em discussão. Desejo discutir, presidente. Com a palavra o vereador Estevam Nogueira. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha na sessão plenária, este projeto, senhor presidente, tem como objetivo informar todo o munícipe sobre a proibição da venda casada de produtos e serviços nos estabelecimentos bancários. E aqui eu me pergunto, pergunto aos colegas, quantos de nós já fomos até uma agência bancária com o intuito de contratar um serviço, um empréstimo ou até mesmo a abertura de uma conta, e nos deparamos com a oferta ou, melhor dizendo, nem mesmo a oferta, mas assim, uma imposição da compra de um produto para que você tivesse aquilo como você tinha de objetivo principal. Muitos, idosos, muitas pessoas menos esclarecidas, que vão ao banco contratar um serviço e, às vezes, não sabendo que essa prática já é proibida por lei, uma lei federal, já proíbe esta prática da venda casada, então, muitas das pessoas que não têm acesso a essa informação acabam sendo vítima de mais, vamos dizer assim, um golpe dos bancos, porque eles colocam ali no meio da contratação de um serviço, a contratação de outros serviços, e aí, a pessoa achando que está pagando por uma coisa, ela está pagando por muito mais. Aí, é um título de capitalização, aí, é um seguro e assim por diante. não sou contra a prática mercantil da venda de produtos e serviços, isso faz parte do capitalismo, mas o que não pode é fazer de forma velada, de forma que venha ludibriar e enganar as pessoas. E muitas pessoas não sabem que essa prática é proibida, já é proibida por lei. Então, o objetivo desse projeto de lei é que o banco afixe nas agências bancárias e de forma clara, seu presidente, de forma clara sobre a proibição dessa prática. As pessoas hoje em dia vão ao banco porque precisam de um socorro. Dificilmente a pessoa vai ao banco simplesmente para os seus serviços normais, corriqueiros, vai ao banco para buscar uma solução para um possível endividamento e aí, de repente, está lá dentro do contrato dela um seguro, está lá um título de capitalização e a pessoa fica surpresa depois com o débito na conta. E aí, depois que é sacramentado, depois que está assinado, para você ter o seu dinheiro de volta, o seu dinheiro, seu direito de volta, vai ser muito complicado, porque ela assinou, ela compactuou, inclusive o pagamento já foi feito. Então, senhores vereadores, gostaria de contar com o voto favorável de vocês para que nós possamos levar informação às pessoas, principalmente aquelas que têm um menor esclarecimento das leis e essas são as maiores vítimas, na verdade, desse sistema. Então, peço o voto favorável nesse projeto de lei que parece simples, mas é de grande importância. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão. Eu desejo, presidente. Com a palavra, Maraíza Mato Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, ouvintes dessa sessão. Vereador Estevam, parabéns pelo projeto. Eu posso falar da nobre intenção do vereador, porque durante muitos anos, durante alguns anos, fui diretora do PROCON de Limeira e como advogada atuo, milito bastante na causa do consumidor. Infelizmente, depois de quase 30 anos, já que o nosso Código de Defesa do Consumidor é do ano de 1990, não raro vemos a venda casada proibida com o código acontecer. E muitas vezes, dessa maneira, infelizmente, obscura ela acontece. Algumas vezes é oferecido um serviço, você é induzido a ele, a comprar um produto, mas muitas vezes você fica condicionado, como bem disse o vereador, à contratação de um crédito ou a compra de um seguro, a compra de um título de capitalização. E como bem disse o vereador, na maior parte das vezes, as pessoas, quando procuram esses serviços no banco, já estão passando por dificuldades financeiras. E o que acontece? Muitas vezes, nem nós, pessoas, eu tenho faculdade, pessoas que leem o contrato, leem o que está assinando, muitas vezes, passa desapercebido e não tem conhecimento de que essa prática é abusiva e proibida pelo código. Então, com a aprovação dessa lei, vereadora, a gente está possibilitando que as pessoas tenham conhecimento de que isso é proibido, que não aceitem no banco essa venda casada ou se forem forçadas a aceitarem dentro da instituição financeira a venda casada para ter o seu crédito, vou usar o exemplo do empréstimo, que é aquele que é onde mais se faz a venda casada, possa depois procurar um advogado, poder judiciário, para reaver esse dinheiro. Mas, como bem disse o vereador, aí o caminho é longo, ardo e, muitas vezes, demorado, e a gente acaba sendo induzido em erro em razão dessa necessidade financeira que o cidadão, a pessoa que procurou o banco, está passando no momento. Então, o meu voto é favorável, fico muito feliz com esse projeto, porque divulga o que já é lei no nosso país há quase 30 anos. E, infelizmente, a venda casada ainda acontece. Muito obrigada. Continua a discussão? Eu quero. Desejo de discutir. Pode, por favor. Érica, depois Newton Santos. Muito obrigada, vereadora Newton. Bom, me levanto para parabenizar o vereador Estevam, um jovem que tem demonstrado dentro dessa casa a que veio e trabalha bastante, tem participações muito importantes, não só com a apresentação dos seus projetos, como no projeto de todos os seus colegas dentro dessa casa. A informação é o que falta. Proibido já é e a informação é o que falta. Muitas vezes, quando vamos buscar nos bancos ou nas instituições, normalmente, há sempre essa colocação da venda casada. Muitas vezes, as pessoas acabam ainda para ter o empréstimo, aceitando uma outra colocação. E aqui, é importante que se fale que não são os funcionários, muitos deles têm as metas, onde a pressão em cima dos funcionários dos bancos são de metas a serem atingidas e, muitas vezes, acabam empurrando esse tipo de venda casada para os próprios funcionários mesmo e que são colocados nesta situação. Então, parabéns ao vereador Estevam, com certeza meu voto é favorável e agradecendo ao senhor pelo belo trabalho que tem feito nesse plenário e nessa Câmara Municipal. Muito obrigada, senhor presidente. Nilton Santos. Quero dizer que votarei a favor porque eu sempre tenho trabalhado em conjunto com a comissão de vereadores para chegarmos a um bem comum que é facilitar a vida dos munícipes dentro da agência bancária. Inclusive, já está pronto o relatório final assinado pelo vereador Lemão, que é o relator, e nós conseguimos compilar todas as leis que diz respeito aos bancos e nós provavelmente votaremos dentro dos próximos dias aqui no plenário. Um código de leis que beneficiam toda a população da cidade de Limeira. Agora, a venda casada que já é proibida, ela muitas vezes passa despercebido pelo munícipe que não sabe que é proibido e ela é uma tática do atendente por causa justamente do que a vereadora diz da pressão para se alcançar metas. Veja você que se você abrir uma conta corrente no banco, sem você pedir, uma semana depois já chega um cartão de crédito pedindo só para você desbloquear e mandar ver, meu amigo. Só que depois, quando vem a fatura é que a pessoa então ela se assusta. E aí o banco vem com aquela artimanha de que a pessoa pode pagar só o mínimo e é a grande causa de muitos endividados no nosso país hoje que caíram no engano de pagar só o mínimo e os juros é absurdo em cima de um cartão que ela nem pediu mas que chegou ali na casa dela de uma maneira errada mas que ela se encontrava numa situação de desespero de aperto e que ela viu a saída naquilo então parabéns vereador Estevam que nós possamos incluir também no código de leis esta lei de sua autoria votarei a favor e também conclamo a todos os vereadores que nos acompanhem nesse voto favorável Leomão da Jeová Rafa Presidente vereadores vereadores somente para parabenizar o Estevam e nós sabemos da nossa luta quando cai no banco que sempre está problema não tem caixa o caixa você fica mais que 20 minutos mas tem uma dificuldade para você denunciar quem sabe agora com essa juntada de todas as leis a gente consiga fazer mais só fica triste pelos funcionários nesse tempo que vão sofrer porque são quase que quase não são obrigados a vender porque se não vender perde emprego mas com a lei e com quem sabe essa a placa é proibido e a gente possa já que o banco também quase não tem lucro a gente pega o lucro uma parte obrigado Leomão pela parte eu gostaria de como a vereadora Erika o Newton disse você acabou de dizer também sobre os funcionários de maneira nenhuma o intuito do projeto é dificultar a venda por parte dos funcionários porque nós sabemos que vendedor e assim eles são tem que cumprir metas o que não pode é fazer isso de forma obscura como a própria vendedora Maraíza disse que depois para voltar atrás o processo é longo e muitas vezes não se consegue porque você assinou você aceitou mesmo não sabendo e não existe esse benefício da dúvida para quem contratou mas de fato de maneira nenhuma prejudicar os funcionários dos bancos de fato é somente dar informação as pessoas que elas tem o direito de optar ou não por aquele serviço obrigado que elas não são obrigadas a ter que fazer um seguro comprar qualquer coisa quando é fazer qualquer coisa no banco mas vendedor é vendedor não é o funcionário quando você no vendedor é um bom vendedor quando você tiver dificuldade quando você vai a lugar que ninguém usa chinelo e você fala aqui ninguém usa como é que eu vou vender outros olham aqui ninguém usa aqui que eu vou vender então é isso aí parabéns vereador meu voto com certeza é favorável continuem a discussão gostaria a palavra vereador Mirdo Lange me levanto para enaltecer o projeto do Estevam nós que fazemos parte da comissão dos bancos eu estou com o presidente Newton infelizmente esses dias eu estava no Santander aí a moça veio oferecer lá e falou que se eu podia ajudar ela senão ela ia perder ponto e eu meto e poderia perder o emprego eu achei muito salutar sua lei Estevam e vamos colocar ela em prática parabéns continuem a discussão quero discutir a palavra vereador Wagner Barbosa obrigado senhor presidente em nome dos pares ao vereador Estevam pela sua propositura Estevam que vem agradecer e ajudar a população de Limeira o grande problema é a falta de conhecimento falta de informação e muitas pessoas não tem noção apesar da lei federal ela já existir há muitos anos quando a pessoa chega no banco como muitos vereadores disseram ele precisa da realidade que é o crédito e agora para ele conseguir para ser liberado até ele assinar e liberar ó está liberado só que as agências bancárias elas utilizam de uma façanha de poder ter o retorno e realmente se torna até uma coação ou você faz ou você não vai receber o crédito e a pessoa no desespero ela acaba assinando e às vezes nem lê o que está assinando e depois aparece seguro de vida aparece seguro de casa aparece título de capitalização enfim todos os produtos que são forçados através da agência que ganha muito dinheiro e pressionando os funcionários para que eles possam e façam não é condicionando eles pode ser convença o cliente para que ele possa ser um cliente ainda maior com produtos não é não é dessa maneira é afirmativo você vai ter que fazer cada produto que sai tem que se vender tanto e eu fui trabalhei em banco também tive um período que eu trabalhei no banco isso em 1984 mais ou menos e nós tínhamos as metas e cotas para fazer você tem que vender você tem que fazer hoje é muito pior hoje a pessoa está entrando em depressão hoje é um funcionário do banco hoje ele fala eu tenho que votar eu tenho que correr eu tenho que ir para lá eu tenho que vender eu tenho que fazer porque se eu não fizer a minha meta eu estou fora do projeto e dos planos da instituição então ele é forçado ele é até ele o funcionário é coagido a fazer ou faz você vai embora para a rua e ele não quer perder o emprego e às vezes ele nem quer chegar para o doutor Rafael e falar senhor doutor eu vou vender para o senhor mas se eu não fizer isso eu vou perder meu emprego então ele acaba até lançando nas contas tem pessoas que lançam e depois a pessoa não reclama aí vai e ganha com isso então essa lei sua vem ajudar não só os funcionários também tirar essa pressão vem aliviar essa pressão que eles sofrem no dia a dia como também informar a toda a população através dessa lei para que nós possamos ter os fiscais que possam cobrar que possam fiscalizar isso as agências e as instituições financeiras aqui da nossa cidade e que ganham muito não ganham pouco não ganham muito e que deveriam ter uma uma maneira diferenciada com o cliente porque quem mantém as agências somos nós quem paga os juros somos nós quem paga as taxas de tudo são os clientes e que mantém que dá esse lucro enorme em todo o Brasil um dos mais um dos maiores do mundo são as instituições financeiras brasileiras de bancária então essa lei vai ajudar em muitas cidades vamos também nós fiscalizar vamos cobrar para que essa lei possa entrar quando a partir do momento que entrar em vigor juntamente com todo o projeto de lei que está sendo feito nessa casa que possamos cobrar para que a população possa ganhar possa ser beneficiada e esse é o nosso objetivo é lutar pela nossa cidade pela nossa população para que eles tenham uma representatividade e que nós possamos ser esse porta-voz de realmente de fazer não só essa como muitas leis para que possamos cumprir com o nosso papel como vereador e poder legislativo parabéns nobre vereador e muito obrigado senhor presidente continuo em discussão gostaria rapidamente a palavra vereador rafael camargo parabenizar o vereador estevam pela pelo projeto e dizer o senhor que na saúde vereador a gente costuma trabalhar com prevenção para poder salvar o indivíduo da doença nas demais áreas nada como a informação infelizmente no Brasil paga-se o preço pela falta do conhecimento quantos bancos tem no Brasil quantidade de banco mínima meia dúzia de banco por que será Estados Unidos quatro mil agências quatro mil bancos aqui meia dúzia e juros abusivos crédito cheque especial 400% ao ano enfim e essa venda casada vereador um exemplo nato e claro é só contratar tentar contratar um serviço de TV a cabo já automaticamente já taca em você o wi-fi e o telefone aí você fala mas a lei o senado aprovou é proibido venda casada claro que é mas como todo bom espertalhão na hora da contratação só do telefone custa 500 reais aí quando você fala pelo amor de Deus mas só o telefone custa isso é mas se o senhor contratar a TV a cabo mas isso sai por 300 quando na verdade não se obriga mas por uma falsa é um falso benefício econômico né porque aqui tudo é muito caro o cidadão acaba contratando mas os bancos realmente no nosso país eles precisam e lógico os vendedores eles precisam atingir as metas até porque você imagina se num comércio já se cobra as metas de um vendedor você imagina o vendedor de um banco né como deve ser a cobrança mas importante a lei para que traga informação ao munícipe e a gente espera que esse aviso não fique atrás da porta do homo charifado do banco né a gente cobrar realmente que fique exposto a essa informação para que o cidadão quando for contratar qualquer serviço dessas agências aí que saiba na hora debater com quem está vendendo o produto para o cidadão obrigado presidente continue discussão não havendo o projeto 45 barra 2018 ele vai a votação e o painel de votação ele está aberto senhores vereadores justifica paguinho tá encerrada a votação projeto foi aprovado por todos os vereadores justificativo de voto Darcy Reis depois Estevam Nogueira senhor presidente Novos Pares também aqui me levanto para parabenizar o vereador Estevam é que realmente essa é uma prática que eu acho que acredito que quase todos os munícipes da nossa cidade passam por isso e eu ouvi atentamente a fala de todos e concordo com todos e o que eu acho o mais absurdo Estevam é que às vezes você vai no caixa para fazer um depósito ou pagar uma conta até os caixas são obrigados a vender produto quando eles ali deviam dar rapidez a agilidade para que atendesse outra pessoa que estivesse na fila e não o pessoal do caixa fala pelo amor de Deus faça esse pique comigo faça isso que eu preciso bater a meta às vezes eles me ligam eu já tive a experiência de receber ligação de uma moça do caixa do banco faltando um dia para bater a meta porque tinha que vender um pique senão ela fechava o mês e ela ia perder pontos lá e ia perder comissões e eu falei para ela então faz um bem baratinho aí e fez e chegou no outro mês sabe o que aconteceu? Ela precisava fazer mais um pique resumindo eu tenho dois piques lá por quê? porque se eu for fazer todo mês eu vou ter dez piques doze piques no ano então o que eu acho mais absurdo é até os próprios funcionários do caixa ter que fazer isso então essa lei sua não vai só beneficiar a população eu creio que vai também haver uma pressão para que os bancos não force principalmente os caixas os pessoal que trabalham ali abertura de conta que trabalham ali no marketing eu concordo que eles vão ter que oferecer sem fazer venda casada mas obrigar bater meta o pessoal do caixa que deveria dar agilidade ali para ser atendido a outras pessoas eu acho um absurdo então essa lei sua aí vem em ótima hora vem no momento certo parabéns Estevam Estevam Nogueira meu presidente novos pares me levanto para agradecer a todos os vereadores pelos comentários e pelo voto favorável digo já de antemão que assim que a lei for publicada a lei estiver em vigor farei como objetivo levar a conhecimento das agências bancárias para que elas de fato comecem a cumpri-la porque quanto mais tempo quanto mais rápido nós fizermos isso mais a população vai ser beneficiada e de fato eu quero fazer a minha lei ser cumprida aqui nesse município não, a gente não está aqui legislar só por legislar nós queremos fazê-la cumprir e dizer reiterar aqui que o banco os bancos instituições financeiras em nosso país elas lucram muito mais do que em qualquer outro país um país que tem uma taxa selic de 6,5% ao ano e você tem uma taxa no cartão de crédito de mais de 200% ao ano uma taxa de de conta mais de 100 ao ano o spread bancário é gigantesco eles batem recordes atrás de recordes e digo em período de recessão como isso é possível em período de recessão como isso é possível então mais mais uma vez agradeço a todos os vereadores por mais uma lei que vai beneficiar toda a população de Limeira obrigado item 5 da pauta questão de ordem senhor presidente a questão de ordem do vereador da Constância Félix senhor presidente nobres pares plateia presente na votação anterior que foi a votação do projeto de lei do Marcos do vereador Marcos Xavier eu estava aguardando para justificar após o voto mas o senhor presidente acabou já em seguida chamando o novo projeto e eu não consegui justificar o meu voto então eu peço questão de ordem exatamente para parabenizar o vereador Marcos Xavier também parabenizar aqui a presença inclusive até falei depois com ele com o padre Diego que ele é lá da CECAP menino Jesus da CECAP da paróquia a dona Evanilde o seu Anselmo enfim a dona Evanilde ela é filha da dona Maria né dona Maria deixa eu lembrar o nome dela correto Maria Júlia Cordaz Sardanha na rua projetada número 3 então parabenizar você por essa propositura e dizer aqui da alegria de ver o padre né que agora não está presente mas de vê-lo aqui e da importância que ele tem para aquela paróquia então era isso senhor presidente muito obrigada item 5 da pauta questão de ordem senhor presidente questão de ordem vereadora Lu Bogo eu peço o adiamento do projeto de lei número 122 barra 2018 por duas sessões precisa da anuência dos líderes Carolina Pontes sim presidente Marcos Xavier sim presidente Toninho sim presidente Helder sim Marcos sim senhor presidente estadiado por duas sessões projeto 122 barra 2018 item 6 da pauta projeto resolução 26 barra 2018 de autoria da comissão de defesa dos direitos humanos dos direitos do consumidor dos direitos da criança e do adolescente e dos direitos do idoso que modifica a redação do caput do inciso terceiro e acrescenta o inciso nono artigo 75 modifica o inciso terceiro renumerando suas alíneas e acrescentando o inciso oitavo suas alíneas e paráfrico único no artigo 77 da resolução 44 barra 1992 do regimento interno da Câmara Municipal projeto precisa de maioria absoluta 11 votos presidente não vota projeto não contém menos eu parecer favorável projeto resolução está em discussão desejo discutir a palavra Mayra Costa senhor presidente nobres colegas a todos que nos ouvem nós da comissão de direitos humanos nós através das demandas que começaram a chegar na nossa comissão da questão ambiental da questão dos animais alguns projetos que nos iam a gente começou a discutir que essa demanda ela foi cada vez mais crescente principalmente nesses dois anos para cá nesse um ano e oito meses para cá então a gente discutiu entre nós dos membros da comissão que a gente poderia estar mudando ou criando uma comissão específica para isso em relação a alguns vereadores aqui nessa casa tem demandas específicas essa questão ambiental essa questão dos animais e tudo mais então nós resolvemos criar essa oitava comissão para ser uma comissão permanente da casa para o próximo bienio dos próximos dois anos a seguir então que aí teria os seus cinco membros de acordo com todas as outras comissões de saúde direitos humanos obras orçamento e tudo mais que seria essa comissão que se chamaria meio ambiente e desenvolvimento sustentável então acho que hoje a gente não pode dizer que realmente quando a gente fala de economia sustentável quando a gente fala de meio ambiente quando a gente fala de direito dos animais são assuntos cada vez mais crescentes e assim a gente não via entre aspas para onde mandar para discutir projetos de leis às vezes projetos que vinham de fora do próprio executivo então sobre todos os membros da comissão então a gente resolveu entre nós cinco Cleiton Maraísa na época conversou ainda um pouco a vereadora Carol o Daci depois a Maraísa agora por último que contribuiu vereadora Érica vereador Estevam então nós discutimos isso e a gente achou super interessante que a gente acha que vai ser uma demanda cada vez mais crescente então nós da comissão pedimos a aprovação de vocês que a partir do próximo bienio então nós já teríamos uma nova comissão nessa casa que acredito sim que muitos vereadores de acordo com o seu com a sua demanda de trabalho e tudo vai ter interesse sim em participar dessa comissão então peço o voto favorável de todos vocês muito obrigada Érica Tanque Senhor presidente nobres pares embora a presidente da nossa comissão já tenha defendido o projeto acredito eu que a defesa sempre é muito boa e nunca é demais o legislativo sempre tem que acompanhar a sociedade os assuntos e anseios que a sociedade traz à Câmara Municipal devem ser ouvidos e mais que isso devem ser estruturados para o atendimento corriqueiramente estamos falando sobre meio ambiente sobre direito dos animais e a cada comissão que existe nessa casa acabamos discutindo assuntos e esses assuntos quando fazemos parte de uma determinada comissão nos interessamos em aprender mais não é porque a comissão de direitos humanos quer se desfazer de um assunto que hoje nos é remetido não é que a comissão de direitos humanos quer que essa Câmara melhore que possamos unidos nos separar entre nós aqueles que mais tem ligação a esses assuntos para nos tornar mais especializados e essa é a vontade da comissão de direitos humanos contribuir para que possamos através de uma comissão permanente um filtro com uma determinada especialidade fazer com que esses projetos oriundos tanto do legislativo quanto do executivo e também demandas da população possam ser tratados de uma maneira mais a fundo então nada melhor do que abrirmos uma nova comissão um novo filtro para que possamos ter um entendimento maior sobre essa área e poder dar as respostas que a sociedade espera criando essa comissão eu vou pedir até para que separasse para que possamos entender e os senhores com o tempo vão entender como deverá funcionar parágrafo único a comissão do meio ambiente desenvolvimento sustentável tem por finalidade a efetiva fiscalização da implementação de políticas públicas cuja temática esteja relacionada a direito ambiental legislação de defesa do meio ambiente agricultura recursos hídricos recursos naturais renováveis saneamento poluição ambiental flora fauna controle e proteção animal solo e desenvolvimento sustentável essa mudança o executivo já de certa maneira o fez quando tira o bem estar animal entre aspas entendido para migra para uma pasta separando da zoonose que é um assunto da pasta de saúde começa-se a fazer todo um trabalho e o legislativo não poderia não acompanhar as mudanças da sociedade então o que estamos propondo senhores e senhoras a comissão de direitos humanos é que façamos eleição entre os nossos blocos de pessoas indicadas para acompanhar estudar e responder a população aos interesses da população aos interesses do nosso município assuntos dessa pertinência tenho certeza que todos irão concordar com essa colocação porque o nosso trabalho dos 21 vereadores irá ganhar um reforço extra com um grupo nosso separado exclusivamente para entender e se aprofundar nesses assuntos muito obrigada senhor presidente nobres pares e aqui a nossa presidente da comissão de direitos humanos continua a discussão Jorge Freitas senhor presidente senhoras vereadoras senhores vereadores essa casa tem a prerrogativa de sediar o poder legislativo e para isso é o centro de debate da população a constituição federal estabelece que o poder da república dos poderes são exercidos pelo poder legislativo e pelo poder executivo essa casa tem sido tema de inúmeros debates tanto é que os vereadores se reúnem constantemente durante a semana e as comissões tem sido o foco principal dos debates dos assuntos dos principais assuntos afinal todos os projetos tramitam pelas comissões e agora a vereadora Erika propõe o desmembramento uma comissão específica para tratar do meio ambiente uma comissão específica para tratar da causa da sustentabilidade em outros tempos essa casa tinha dezenas de comissões depois em 94 quando houve a redução do número de vereadores para 14 vereadores reduziu-se também o número de comissões para 6 comissões somente então por exemplo nós temos aqui nessa casa a comissão que é presidida pelo vereador Helder que é obra serviço público planejamento uso e ocupação do solo meio ambiente desenvolvimento sustentável todos esses assuntos distintos estavam unificados num só tema obra e serviço público praticamente não tem quase nada a ver com meio ambiente e sustentabilidade planejamento e urbanismo praticamente são coisas distintas e agora a vereadora Érica sabiamente propõe vamos dizer assim a separação dos assuntos isso além de tratar melhor cada tema nessa casa faz com que o debate seja ampliado e possa tratar de maneira mais adequada cada tema nessa casa então realmente vou votar favorável e penso que é uma medida importante e lembro ainda nos tempos antigos que as comissões eram compostas por três vereadores agora as comissões vão até cinco vereadores todas elas cinco vereadores um de cada bancada então isso demonstra a pluridade de partidos que tem nessa casa que também compõem as comissões e facilita para a população de repente um assunto muito polêmico de poluição de rio ela não precisa ser tratado nos serviços públicos nem na comissão de obras com todo respeito ao Helder que é o presidente da comissão de obras é um assunto eminentemente técnico às vezes e eminentemente diferenciado dos demais assuntos que envolvem essa comissão a ampliação de mais essa comissão não é mais uma comissão da casa é sim uma comissão importante para dividir temas distintos que são tratados de maneira igualitária na comissão de obras então vereadora Érica minha saudação parabéns por tratar desse assunto não é mais uma comissão é uma outra comissão para tratar de maneira diferenciada e mais adequada os temas que costumeiramente chega através da população a essa casa que é o legítimo representante do povo da nossa cidade de Limeira só complementando que assim justamente nós hoje nós somos uma cidade não mais uma cidade pequena nós somos uma cidade já com 300 mil habitantes em torno de um pouco mais de 300 mil habitantes que todas essas demandas elas começaram a aparecer de vários assuntos e agora quando a gente fala de meio ambiente sustentabilidade a questão do animal que hoje a gente sabe que existe conselho do animal então a gente não sabia para onde mandar e com certeza com passar um pouco mais de tempo com certeza outras comissões elas também terão que ser desdobradas de acordo com as demandas que vão chegar então hoje especialmente através da comissão de direitos humanos nós enxergamos o desdobramento dessa mas com certeza não mais tardado que um ano dois anos de acordo com as demandas que forem chegando o crescimento da população e automaticamente de problemas e soluções da população outras comissões com certeza elas também terão que ser desdobradas muito obrigada com certeza a verdade a doutora Mara falou com muita propriedade e a causa animal por exemplo que é um assunto moderno poderá futuramente tratar de forma mais específica e outros assuntos que também são inerentes então realmente para concluir quero mais uma vez na terceira reverenciar essa propositura que além de ampliar o debate mostra que essa casa tem um leque de ações de assuntos que são elaborados que são discutidos que são debatidos e que são atendidos através de solicitação da nossa população muito obrigado continuem a discussão não havendo o projeto resolução 2618 ele vai a votação e o painel de votação está aberto senhores vereadores está encerrada a votação o projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário quero justificar presidente estevam Nogueira senhor presidente nobis pares bem rapidamente para justificar meu voto não poderia ser diferente é uma demanda que surgiu dentro da comissão direitos humanos dentro de uma análise do volume de proposituras que chegavam até a nossa comissão além de processos administrativos então parabenizar a todos os membros da comissão a presidente doutora Mayra e o jurídico da casa também que nos auxiliou na formulação desse projeto de resolução doutor Valmir Caetano que foi determinante para que nós pudéssemos com êxito apresentar esse projeto de resolução e nessa noite aprovarmos para que no próximo bienio possamos ter mais uma comissão relevante e importante e permanente dentro dessa casa muito obrigado presidente a matéria é ser lida senhor presidente urgência especial número 48 2018 ao projeto de decreto legislativo número 6 2018 e desculpa 36 desculpa 36 requerimento requeremos com fundamento na letra B do inciso 1 do artigo 192 do regimento interno dessa câmara municipal de Limeira que o projeto de decreto legislativo número 36 2018 de autoria do vereador Jorge de Freitas que modifica a redação da emenda e do artigo 1 do decreto legislativo número 1 2018 deverá tramitar sobre regime de urgência especial conforme dispõe os artigos 190 e seguintes do regimento interno da câmara municipal de Limeira um minutinho só tá certo? a emenda aqui vai emendar redação e do artigo do artigo primeiro do decreto legislativo número 1 2018 necessita de regime especial de tramitação pois é matéria de relevante interesse público razão pela qual deve prescindir de uma aprovação célere e inequívoca por parte dos nobres membros dessa igreja casa de leis vestindo assim perfeitamente a hipótese prelecionada no artigo 191 do regimento interno da câmara municipal de Limeira plenário vereador Vitório Portolan aos 10 de setembro de 2018 segue assinada pelo vereador Jorge de Freitas vereadora Carolina de Moraes Pontes vereador Wagner Barbosa vereador Estevam Nogueira vereador José Roberto Bernardo vereadora Lucinês Aparecida Bogo vereador Hélder Lúcio de Oliveira vereador Rafael Luiz Pavarino de Camargo e vereador Antônio Franco de Moraes de Camargo